Olá gente, boa tarde para todos que estão me assistindo nesse exato momento. Estávamos nos preparando para uma grande live, porém, aconteceu alguns imprevistos, teve alguns probleminhas aí que a gente precisou evitar a live. Então, não foi possível no momento entrar na live, mas viemos aqui gravar esse vídeo para falar sobre um assunto muito importante do caso da menina Sofia. Isso mesmo, uma bomba. A professora e o seu irmão, isso mesmo, faz grandes revelações e deixa todo mundo de queixo caído, de boca aberta. Isso mesmo, o cunhado do Tiago resolveu quebrar o silêncio e falar o que sabe sobre Tiago. Mas antes, eu quero pedir a sua compreensão. Deixe aí o seu like, que é muito importante para o desenvolvimento do nosso canal e também para a divulgação deste conteúdo. É importante, por quê? Para que o caso não caia no esquecimento. Então, um dos motivos a qual isto ainda não aconteceu é este. é que vocês têm compartilhado nossos vídeos, têm deixado o seu joinha, o seu like e também, gente, vocês têm deixado seus comentários aqui abaixo nos vídeos. Isso é muito importante para que a plataforma entenda que este vídeo é proveitoso e ela irá recomendar para outras pessoas. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só, gente. Uma testemunha-chave, no caso de Ana Sofia, resolveu quebrar o silêncio. E esta testemunha entrou em contato com o Diego Ulima, lá da TV Arapuã. O que foi que aconteceu? Essa testemunha conversou com a esposa do Tiago, a professora, e também com o cunhado dele, do Tiago, que é irmão da professora. E os dois revelaram algo surpreendente sobre o caso da menina Sofia. É notório que o investigado ou foragido está tendo, sim, de fato, a ajuda de alguém para se esconder. Foi esta informação que o delegado de polícia passou para toda a imprensa que estava na localidade fazendo uma entrevista com o delegado. E ele, sem evitar e sem hesitar também, ele rasgou o verbo e disse que o Tiago é culpado de tudo, de tudo, do sofrimento dessa família. O Tiago, ele é culpado do desaparecimento da Sofia. Ele tentou até falar coisas ali de Sofia para colocar o seu corpinho de fora e não carregar essa culpa. Então, o delegado já sabe de tudo. Mas o cunhado de Tiago abriu a boca aí e disse que a justiça está cometendo uma injustiça. A mesma fala foi da professora que foi exonerada já, tá? Então, as autoridades também estão prestes a determinar também o afastamento dela da outra escola. Pois, segundo as informações, a professora não tem mais moral nenhuma, né? Nas escolas onde ela trabalhava, para ocupar esse posto, este cargo, né? Este espaço. Então, além dela ser exonerada, estão vendo aí, né? Ventilando a possibilidade da justiça também tirar a professora da outra escola a qual ela ensina. Então, já começou por aqui as bombas, hein? O que é que acontece? O cunhado do Tiago acusou, isso mesmo, a imprensa de estar fazendo aí propaganda enganosa. O que é que eu estou querendo dizer? Propaganda enganosa, gente, é quando você acusa alguém inocente. Você vai ali em um lugar e diz, olha, fez isso, fez aquilo. Então, a esposa do Tiago ama tanto ele. O amor é tão lindo entre os dois, que ela não consegue enxergar, segundo o Diego, ela não consegue enxergar o quanto o esposo dela fez mal para a menina Sofia. A esposa do Tiago, ela jura por Deus que o seu esposo não tem nada a ver com o desaparecimento da menina Ana Sofia. Mesmo mediante, há muitas provas que a polícia já tem em mãos, os peritos já periciaram tudo o que era possível para descobrir quem fez isso com a Ana Sofia e, de fato, descobriram algumas coisas. Então, o delegado já tem tudo em suas mãos que coloca o Tiago neste cenário criminoso. Então, a esposa dele está revoltada, está com muita raiva, porque ela alega a todo momento que o seu esposo é inocente. Só que o irmão do Tiago e também o cunhado partiram para cima aí e um deles foi até para cima do Diego, no dia de ontem. Teve aí outras confusões que a gente vai trazer as informações no decorrer do dia sobre outras informações que ocorreram no dia de ontem e continuam a ocorrer no dia de hoje. Novas informações atualizadas sobre este caso. Então, não fica de fora aqui do nosso canal. Muito em breve estaremos lançando vídeos aqui na plataforma concernente a esta informação que é bombástica que acaba de chegar. Porém, a esposa do Tiago não acredita que o seu esposo tenha feito isso. Ela diz que a imprensa, a polícia, todos nós estamos cometendo um grande equívoco, pois o esposo dela é inocente, é um homem bom. E o irmão dela, o cunhado do Tiago, também foi para cima aí da imprensa e revelou que o seu cunhado não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Só que a polícia desconfia que alguém da família esteja de fato acobertando o Tiago. E eles não querem trazer informações sobre o paradeiro do mesmo. Então, qualquer outra informação, gente, a gente volta aqui trazendo a melhor notícia para todos vocês, tá? Então, fica aí me aguardando. Daqui a pouco eu estarei de volta novamente com mais uma notícia para vocês. Deus abençoe e até o próximo vídeo.